Dona Joaquina dos Santos tem 85 anos e não precisou sair de casa para receber as cestas de alimentos. Um mutirão garantiu a entrega dos donativos na região noroeste do estado. Aqui na região de Juí foram entregues 285 cestas para quatro municípios. Em nome de todos os quilombos, queremos agradecer a cesta básica que recebemos e que isso é muito importante para nós. Estou aqui para dizer o quanto é importante nós ganhar essa cesta básica que vem da Secretaria da Cidadania do PEMAR. Com a ajuda da IMATER e do CRAS, nós ganhamos essa cesta já muito importante para o nosso grupo, pois muitas pessoas do nosso grupo passam em necessidade e essa cesta nos trouxe muitos benefícios. E chegou a essas cestas básicas em boa hora para suprir a necessidade dos que realmente estão em necessidade. E com certeza isso vai minimizar as situações vulneráveis que essas famílias perpassam nesse momento de crise. O nosso muito obrigada e agradecimento a todos. Aqui é o nosso agradecimento a todos que mandaram a nossa cesta básica para o município de Colorado. Aqui fica o nosso muito obrigado. Estamos todos agradecidos e o meu muito obrigado. Como está sendo importante esse sacolão que vê eles para essas famílias que estão precisando muito nessas horas difíceis. A decisão de entregar as cestas de alimentos partiu do governo do Estado. O objetivo é evitar que falte comida na mesa das famílias que estão em isolamento social por causa da pandemia de Covid-19. O nosso agradecimento a todos os que estão nos ajudando para nós atendermos a essas comunidades mais carentes e vulneráveis. Olá, vamos lá! Obrigado.